Música O prefeito eleito Biratã Jucar chegou e foi cumprimentado pelo prefeito João Alberto que deixava o cargo naquele momento. E ouviu do antigo governo todas as justificativas com relação aos documentos apresentados. O prefeito eleito teve uma euforia repentina e inesperada. Precisamos sempre ter presente que o verdadeiro desenvolvimento é medido pelo grau de satisfação das pessoas e da qualidade dos serviços que lhes são prestados. Música Queremos o nosso salário, queremos o nosso salário, queremos o nosso salário, queremos o nosso salário. Bora prefeito, o povo está aqui, é o seu povo que está aqui, é o seu povo, o povo que te botou aí dentro, viu? O verdadeiro desenvolvimento é medido pelo grau de satisfação das pessoas e da qualidade dos serviços que são prestados. Fomos nós que deixamos ele, viu? Fomos nós que botamos ele lá, prefeito. No grau de satisfação das pessoas. Música Queremos o nosso salário, queremos o nosso salário, queremos o nosso salário, queremos o nosso salário. Bora prefeito! Mais uma coisa, está entrando um monte de vereador novos, né? Junto com um novo prefeito. Vamos abrir os olhos, porque também é do grupo bem velho de Carolina. Música Música